Oi, meus amores! Como vocês estão? Eu estou com saudade e estou aqui para darmos a segunda aula. Eu, professora Elaine, não derrubo o quadro, Elaine, por favor, colégio de aplicação. Vamos lá? Figuras de linguagem, parte 2. Você assistiu a aula 1? Com comparação, metáfora e outras? Nós vamos falar hoje sobre as figuras de pensamento, tá certo? Vocês já viram algumas delas, outras a gente vai aprofundar um pouquinho, tá bom? Vamos começar pela hipérbole? Olha só. Então, hiper, hiper, estou hiper cansada na sim que a gente fala às vezes, quando quer exagerar. Então, hiper significa exagero mesmo, é grande. Então, hipérbole vai ser um exagero na nossa fala. Então, vocês falam assim, eu até comentei, né, como exemplo de linguagem figurada no vídeo anterior, essa mesma frase, estou morrendo de fome. Falaram assim, meu Deus, eu estou morrendo de fome. Cara, graças a Deus, você não está morrendo de fome. Você está com fome. Segundo a Elisa Lucinda, eu já falei, vou repetir, o que você tem é apetite. Porque fome é apetite sem esperança. Você sabe quando vai comer, você escolhe o que vai comer. Quem tem fome, fome de verdade, não escolhe. Come o que tem, quando tem. Esse é o problema e por isso eles morrem de fome. Mas não é o nosso caso. Então, quando a gente diz, estou morrendo de fome, o que você tem é muita fome. E aí você diz que está morrendo. Isso é exagero, cara. Quer ver outro exemplo? Você fala assim, caraca, estou aqui há séculos te esperando. Séculos? Séculos? É vampiro agora, sei lá o quê, imortal? Não, você está ali há muito tempo. E o que você está demonstrando com isso é que você está cansado de esperar. Que para você, você ficou uma eternidade. Mas não foi uma eternidade que você ficou. Não é verdade? Então, é o exagero na nossa fala. Certo? Quando você fala assim, nossa, eu te amo para sempre. As pessoas não entendem isso como uma hipérbole. Acham que é uma promessa. Um contrato. Muitas vezes matam pelo sentimento de posse e quando você deixa, já mata. Só que tem de entender que naquele momento, quando você diz, eu te amo para sempre, é porque a intensidade é tanta, é tanta, que você acha que vai durar para sempre. Mas o para sempre é tempo demais, a gente não pode saber, não é verdade? Então, a gente está falando de linguagem. Não quero nem falar de sentimento, nada disso, porque há aqueles que creem no amor eterno e há aqueles que veem o amor como sentimento efêmero, como Vinícius de Moraes, eterno enquanto dure, infinito enquanto durar. Bom, sobre isso a gente vai falar daqui a pouco, que é o paradoxo. Paradoxo, tá? Mas vamos lá. Estou morrendo de fome, então, uma hipérbole. Exagero, ok? Vamos agora para o eufemismo. Olha só. Eu, esse pedacinho aqui da palavra, esse pedacinho, ele indica bom. Assim como diz, indica ruim. Cacofemismo é um sinônimo para disfemismo. Vamos entender em ordem, né? Senão eu faço uma bagunça aqui na sua cabeça. Mas é porque eu estou mostrando a formação da palavra. Então, eufemismo significa tornar mais agradável o que você está falando. Imagina dar uma notícia, alguém morreu, aí você fala assim, ó, fulano morreu. Cadê a sua mãe? Ah, morreu. Cara, choca, não é verdade? Pelo amor de Deus, então muitas vezes a gente tem que ser suave. A gente quer tornar mais suave a informação. Então, diz assim, ah, ela foi para o céu, ela não está mais entre nós. Quando você faz isso, você está suavizando a informação. Suavizar a informação é eufemismo. Você tem uma forma em particular, que é a litote, de fazer isso. Que é a negação do contrário, digamos assim. Quando você diz assim, ó, ele não é inteligente. Em vez de você dizer ele é burro, você diz assim, ele não é inteligente. Ah, poxa, ele não é bonito. Você quer dizer que ele é feio. Mas, você não quer ser indelicado, percebe? Então, você nega o contrário. Ele é feio. Mas aí você vai dizer assim, ele não é bonito. Percebe? Então, quando você nega o contrário, você está fazendo uma litote, que não deixa de ser um eufemismo. Porque você está suavizando a informação. Certo? Aqui, quando a gente fala, ah, ele enriqueceu por meios ilícitos. Quer dizer que ele roubou. Né? Você não está dizendo isso, porque você não quer ser grosseiro. Então, você fala, ah, ele enriqueceu por meios ilícitos. Está vendo? É o eufemismo. O desfemismo, lembra que eu falei que é ruim? Então, quando você diz assim, ah, ele bateu as botas. Isso é grosseiro, não é? Quando você usa palavrões, por exemplo, né? Em vez de estou com raiva, você diz, estou. P da vida, sabe? Só que quando você abrevia, caramba, isso é uma forma de se tornar mais suave. Né? Olha a relação que existe. A nossa língua pessoal, ela é toda feita de construções inteligentes. Então, quando você abrevia, como eu falei aqui agora, né? Eu não posso falar um palavrão. Estou gravando para os meus alunos queridos. Não é ambiente para isso. Aí eu abrevi, estou P da vida. Olha, quando eu faço isso, eu estou tornando mais suave. Entende? É o eufemismo. Agora, se eu falasse de verdade, aí eu estaria cometendo um desfemismo. Por quê? Porque eu estaria sendo rude. Eu estaria piorando a informação. Percebe? Então, quando eu digo, ele bateu as botas, eu estou sendo rude. Quando você vai ao banheiro, as meninas, então, ficam com vergonha, né? Já os meninos cometem um desfemismo. As meninas falam assim, ah, vou fazer o número dois, né? Cadê ali o banheiro? Vai demorar um pouquinho? Aí as meninas, ah, vou largar um barro, ou não sei o quê. Mas expressões aí que, é, pelo amor de Deus, né? São feias de ouvir. Por isso diz femismo. Tudo bem? Deu para entender? Vamos falar de prosopopeia. Eu adoro esse nome. Prosopopeia. Estou bonito. Mas alguns alunos preferem chamar, porque guardam melhor, personificação. Porque tem o nome da pista, né? Olha, personificação. Persona. Personagem. Pessoa. Então, quando você dá atitudes humanas, ou seja, de gente, de pessoa, para um ser inanimado, para uma coisa, você está fazendo uma prosopopeia. Então, olha assim, ó. Às vezes eu estou em casa, né? Arrumando a casa, época de quarentena, né? Estou lá. Ai, minha cama está me chamando. Olha, minha cama está me chamando. Espera aí, ó. Cama não chama. Cama é ser inanimado. Eu é que estou com vontade de deitar, não é isso? Mas eu inverto a situação. Eu digo assim, ai, minha cama está me chamando. Eu estou atribuindo uma atitude humana a um ser inanimado. Que é a cama, um objeto. Então, isso é prosopopeia, personificação. Nós temos várias músicas, né? Que tem isso aqui. Olha o exemplo. O vento beija meus cabelos. As ondas lambem minhas pernas. Lembra dessa música? Não sei se você já ouviu. Se não ouviu, busca ouvir. Tem vários trechos com prosopopeia. O vento beijar? Caramba! Quer ver outra? Aquela... Outro ritmo agora, hein? Lua vai iluminar os pensamentos dela. Falar pra ela que sem ela eu não vivo. Lua vai falar. Como é que a lua vai falar alguma coisa? Choram as rosas. A rosa vai chorar. A lua vai falar. São atitudes humanas que eu estou atribuindo a coisas. Percebe? Isso é prosopopeia. Já vai entender? Gradação ou clímax. O próprio nome já diz, hein? Gradação. Eu vou gradativamente aumentando ou diminuindo. É como se houvesse uma escala. Então veja. Ele anda, corre, voa até você. Eu fui com atitudes gradativas. Primeiro andar, depois correr, depois voar. Percebe que é uma gradação nisso? Eu também poderia fazer o contrário. Ele não tem teto. Ele não tem... Aí já seria o quê, gente? Parte pelo todo, hein? Metonime, cinedo aqui. Mas vamos lá. Ele não tem casa. Ele não tem carro. Não tem chão. Não tem nada. Percebe como eu estou descendo? Gradativamente. Gradação. Eu posso chamar também de clímax. Tudo bem? Então, aumentando ou diminuindo. Certo? Nós vamos falar agora... Desculpa. De duas figuras de pensamento. Antítese e paradoxo. Elas são parecidas e se correlacionam. Ok. Mas tem uma diferença. E vamos prestar atenção nela. Combinado? A antítese. Primeiro, preste atenção no pedaço. Ante. Ante. É o contrário. Lembra de antônimos? É isso. Então, a antítese é fazer uso de antônimos. Na mesma frase. No mesmo verso. Então, não sabe se sobe ou desce. Subir e descer. São atitudes contrárias. Ações contrárias, não são? E você está utilizando na mesma frase. Uma coisa não impede outra. Subir e descer não são feitas ao mesmo tempo. Desculpa. Ele não sabe se sobe ou se desce. Ele está ali. Isso não é possível. Isso não acontece com a gente. Não sabe se chora ou se ri. Eu sou uma dessas. Às vezes eu estou chorando. Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada no meio. Porque é até engraçado chorar. Então, a gente se encontra muitas vezes nessas relações antagônicas. A gente se encontra no meio delas. Eles vivem entre tapas e beijos. Tem várias músicas aí também que você pode trabalhar com antíteses. Fala meu bem, meu bem, meu mal. Estou usando as duas coisas. Eu posso... No Big Brother. Tem que ir até o final. Mas tem uma parte que fala entre o bem e o mal. Eu acho que é isso. Não sei direito. Pode ver lá. Entre o bem e o mal. Palavras antônimas, figura de linguagem, antítese. O paradoxo não deixa de ser uma antítese, mas não é só o uso de palavras contrárias. O paradoxo é um contraste ideológico. As ideias não se permitem, a não ser na poesia. Só a poesia para explicar o paradoxo, que a gente também vai poder chamar de oxímoro. Então, olha só. É dor que desatina sem doer. Se é dor, como é que não dói? Fala para mim. Não parece impossível? Por isso é paradoxo. A ideia parece... Aquele contraste parece impossível. Tem uma música que a Sandy regravou, acho que é de Roberto Carlos, que fala... Minha alegria é triste. Ah! Oi, sem você, meu mundo é diferente. Minha alegria é triste. Minha alegria é triste. Como assim? Se é alegria, como é que é triste? Percebe? Mas, o que ela quer dizer? Que sem a pessoa, por mais que ela esteja feliz aqui, ela não é feliz como ela gostaria de ser. E como ela seria se estivesse com a pessoa. Então, ela diz, a minha alegria é triste. Percebe? Isso é paradoxo. É um contraste ideológico e somente a poesia consegue explicar. Tá? Vamos para a ironia? Ironia, acho que todo mundo sabe o que é, né? Que é o mundo para ter gente irônica, meu Deus. Ironia, a gente encontra em qualquer esquina. Então, você fala assim, ó. Fala mais alto. Vai! Fala mais alto, que lá da esquina ainda não está dando para te ouvir. Você está no meio de uma discussão e está sendo irônico. Às vezes, a vontade da pessoa é dar na tua cara. Né? É dar na tua cara. Você está de ironia. Mas isso acontece. Isso é uma figura de linguagem. Né? Então, você diz assim, ah, tão inteligente que não acerta uma. Ou seja, não é inteligente. Né? Ou pelo menos não está prestando atenção à ponta de responder tudo certo. Não acerta uma. Você está sendo irônico. Ironia. Tá bom? Apóstrofe ou invocação. Olha, é um chamamento. Quando você faz uso, então, de vocativo. Lembra disso? Vocativo é quando você chama alguém, análise sintática? Quer ver? Olha. Dois vocativos. Dois chamamentos. Ou seja, invocações que a gente faz constantemente. Mãe e Deus. O tempo todo a gente chama pela mãe. Oh, mãe! Cadê meu não sei o que? Mãe, estou com fome. Mãe, vem cá. Mãe. Mãe. É tudo. A gente está sempre chamando a mãe. Deus é a mesma coisa. Ai, Deus. Oh, Deus. Oh, meu Deus. Está aqui. Me perdoa. Oh, meu Deus. Me ajuda. Oh, Deus. Sempre chamando. Invocando. Percebe? Então, quando você invoca alguém, chama alguém na tua frase, no teu verso, você está fazendo a figura de linguagem que é a apóstrofe. Tem um poema que diz, né? Oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Vê? Mar salgado. Eu estou falando com ele. Estou parada diante do mar e estou falando com ele. Oh, mar salgado. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Percebe? Eu não preciso falar só com gente, ou com seres, entidades. Não. Eu posso falar qualquer coisa. Oh, cama. Como eu queria estar aí. Nossa, eu estou passando a imagem de preguiçosa, né? Já falei a segunda vez em cama. Nesse vídeo. Ah, não sou não. Estou aqui trabalhando com muito prazer para vocês. Que eu queria que estivessem aqui comigo para eu receber aquele abraço. Ó. A gente vai voltar numa outra aula a falar sobre outras figuras de linguagem. Mas eu já queria pedir uma coisinha. Já é um trabalho, hein? Estou desafiando. Quero que vocês pesquisem de novo. Músicas. Já fiz esse desafio no vídeo passado. Continua. Continua o desafio. Quero que vocês achem música. Eu falei aqui do bem e do mal. Tem outras. Outras músicas em que vocês tenham hipérbole, um exagero, né? Que vocês tenham antíteses, paradoxos. Isso aqui, ó. É dor que desatina sem doer. Renato Russo, se eu não me engano, cantando. Tá bom? Todas essas figuras. Pesquisem. Ó. Até o próximo vídeo. Com muito carinho. Um beijo. Cuidem-se. Fiquem com Deus. Tchau.